O primeiro passo é você parar de usar loop, tá ligado? Não usa loop, toma vergonha na cara, para de usar essa zorra aí. Faz suas próprias melodias e aí fazendo sua melodia primeiro na lista, né? De primeiros passos assim que você faz o seu beat e depois você bota o seu Hero 8. Então você vai encaixar melhor e vai sair bem melhor o seu som, tá ligado? Vai sair tudo combinando entre si, porque a melodia ela manda no Hero 8, o Hero 8 manda na percussão e no resto da música. Enfim, essa é a hierarquia dos instrumentais, beleza? Tamo junto! Tchau!